E o Pedro já veio aparecer, ó. Já veio aparecer. E aí, tá preparado, Pedro Lucas? Oi, gente! Tá preparado, Pedro Lucas? Galera, como distrair seus filhos na quarentena? Uma corda, uma corda e uma rede. Vocês não sabem o que essas crianças esperam. Bora lá pro vídeo. Balançador caseiro não tem pra ninguém. Não tem como não distrair a criança. Só com esse balançador a gente incrível. Ninguém tem, só nós aqui de casa. Só essa família aqui tem esse balançador desse. Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês como é que se faz. Vamos mostrar aqui pra galera como que se faz. Dá aí pro Pedro Lucas não tira aí. Ó, gente, uma corda e uma rede. Vamos lá. Eu ia falar... Você faz assim, ó. Dá dois nozinhos nos punhos. Dá dois nozinhos nos punhos, ó. Diminui o tamanho da rede. E vamos lá, meter noz. Balançador. A mãe vai testar comigo. Eu não. Ela vai testar vocês. Agora vocês vão saber o que é frio na barriga, o que é diversão. Ai, não, não gosto disso não. O que é diversão de verdade. Não gosto de frio na barriga, não. Ah, não, não. Eu não quero frio na barriga. É uma altura boa, ó. Uma altura super boa. É, a estrutura... Pra não ter perigo, né? Eu não. Fechar baixinho. Dá um nó bem firme. Ó, faz um testezinho pra saber se tá bem seguro. E vamos lá pra alegria. Aqui, galera, ó. Uma corda, uma rede, ó. Balançador caseiro. Galera, super animada, né, galera? Vamos lá, ó. Mesa afastada. Não tem nada ao redor. Pra as crianças se machucarem. A rede tá baixinha. E vamos lá. Vai, Vitória. A Vitória vai experimentar. Primeira vez. Primeira vez. Vamos lá. Vitória, cuidado, pelo amor de Deus. Sai, Paulo. Sai, Paulo. Você não vai bater em ti, não vai. Depois é a tua vez. Eu vou ir. Não vai. Não vai. É a cara delicadinha. Gente, agora é a vez do Pedro se divertir. Vai lá, Pedrinho. Isso aí, galera. É isso aí que a gente faz, ó. Quando tem menino demais. Olha a parede. Tem menino demais, não sabe o que fazer. Inventa. Inventa a moda. Essa aí era a minha diversão quando era criança, ó. Desse jeito. Aí, ó. Segura, vai. Segura. Cuidado todo mundo. É assim, gente. É alegria. Inventa. Inventa. Inventa a moda. Abra aí a janelinha, Paulo. Não, não, não. Não quero assim. Abra a janelinha, Paulo. Cadê o Pocalebe? Achá. Achou. Vai. Deixa a mamãe rodar. Deixa. A mamãe roda com o meu filho. Vai. Vai, vai. É assim, gente. Quando eu era criança, a gente fazia essa brincadeira em casa, ó. A gente estragava todas as redes que tinha dentro de casa. Estragava tudo. Mas a alegria era feita. Vai relembrar os velhos tempos. Isso aí, galera. Eu vou entrar no embalo também. Sim. Minha mãe vai relembrar os velhos tempos que ela era... Deixa eu me organizar. Espera aí. Que ela era um... Paulo, sai do meio, Paulo. Um balonceiro. Espera aí, Paulo. Ai, meu Deus. Balonceiro. Eu já estou tonta. Nem conhecei. Que balonceiro faz ele. Espera aí, Paulo. Balonceiro faz ele. Balonceiro faz ele. Tu vai assim, velho. Não, não vai assim. Eu vou ajudar você. Um, dois... Eu sou a que tem mais emoção nessa rede. Não adianta. Vai, deixa eu me filmar aqui dentro. Vai, vai. Gente, eu vou me filmar aqui dentro, tá? Faça aí, Paulo. Faça aí. Faça aí, Pepe. Vai, Pepe. Agora é só eu e o Pedro. Vai. Vem cá. Vai, vai. Um, dois, três e... Cadê o Pepe? Tá bom, Pepe. Tá bom. Só assim tá bom. Eu vou derrubar o celular. Gente do céu. Eu já estou toda assanhada. Mas é isso aí, gente. Vamos lá. Vamos ver se eu não consigo me filmar aqui. Só eu e o Bebe agora, né, Pepe? Vamos lá. Nossa, tá feliz demais. É o Pedro Luca. É o Pedro Luca. É o Pedro Luca. Tá gostando, Pepe? Tá gostando do seu brinquedo caseiro? Vai, deixa eu enrolar vocês. Do seu brinquedo caseiro? Deixa eu enrolar vocês. Do seu brinquedo caseiro, Pepe? Ei. Tá bom, Vitória. Vai, tá bom, tá bom. Deixa eu gravar agora. Uhul. Bem, o Pedro... A cara tá... O Pedro... O Pedro... O Pedro... O Pedro vai ficar todas as coisas. Porque ele tá com essa cara. Inclusive o pai... Tá bom, deixa eu parar só. Deixa eu parar só, Paulo. Deixa eu parar só. Olha, o Paulo atrapalhar a velocidade. A Vitóriaете... Vai, começou de novo. Começou de novo. Пока longe. Êêêêê! Acabou! Êêêê! Êêêê! O Pedro tá se divertindo Vai vai, de novo, voltando Gente, é lá em cima, tá enrolado Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Aí fica enrolando e desenrolando, tá vendo? Aí vai voltar de novo, ó Tá, mãe, chega eu quero ir agora Tá vendo? Aí fica voltando, ó E é isso, ó E aí Pedro Lucas Pedro Lucas Como é que tá aí dentro, tá bom? Tá, mãe Pedro Lucas, como é que tá aí dentro? Você tá gostando? Tá aí na sua cadeirinha de balanço? Viva chorar, não sei Como é que você tá aí dentro? Deixa a mamãe ver você aí Vitória, você não vai se cansar, não, desse brinquedo Não, porque eu fiz desde frente, não faz Meu Deus, eu fiz esse brinquedo de manhã Eu acho que era umas 11 horas da manhã Já são 5 e meia da tarde E ainda tem criatura brincando no brinquedo Dá a última rodada aí, vou começar a desmanchar Não Desmanchar, tá, chega já, minha Já chega de brincadeira já Na hora de tomar banho e saquetar pra dormir Paulo Vou desmanchar o balançador, viu? Vou desmanchar o balançador, viu? Porque já estão brincando aí já desde manhã, Paulo Vocês não cansam, não? Vitória, já chega, Vitória Bora, sai daí Vou desligar essa rede já Não, não Desmontar Vou ficar aqui atrás de noite Até a mãe que eu sei mesmo Misericórdia, me tá parecendo aquelas menininhas de 5 anos Nem o Paulo, que tem 6 anos de idade Não tá ligando tanto pra esse balançador Eu acho que o Paulo tem mais maturidade que eu Com certeza Vou ficar aqui até a noite Bora, bora, bora Desmontar já Porque eu quero acordar a manhã de manhã Ah, vamos pra cá Bora, desmontar já, chega Não Chega Arbols Olha, linda, mamãe já tá muito bonita Você tá me encantando? Tchau 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 Tchau